Fala galera, tudo bem? Quem fala é o Max, vou tá fazendo aí uma narração de um Team Deathmatch que eu achei que eu mandei bem, tá? Gostei desse jogo aí, tô jogando com a minha classe GoGoGo, tô testando aí a MP7, uma arma que todo mundo gosta, mas eu ainda não tinha jogado muito bem, acabei baixando aí minha Sensitivity pra 3, de 4 pra 3, né? Eu tava tentando, faz uma semana que eu tava jogando com Sensitivity 4, mas não consigo me acostumar, sou meio ogro assim, eu aperto o botão que nem um Shrek assim pra virar, então não consegui me acostumar muito em ser mais leve e tudo mais, não consegui, mas não tem problema, consigo matar mais gente assim com Sensitivity 3 e tal, não consegui me acostumar. Continuando 3, por enquanto não me atrapalha muito, apenas quando tem que virar de costas e tal. Tô jogando aí com uns amigos meus, o Rods e o Nunes, e a gente tava ganhando bastante aí nas partidas, mas não é nem a quantidade de pontos que eu fiz no jogo que é legal, eu gostei de uma das, um Double Kill que eu fiz mais pra frente aí, que provavelmente o título já diz, que eu fiz um Double Kill com C4, muito legal, curti pra caramba. Espadem que eu tô jogando com Support Package, não tô jogando com Assault Package, porque eu queria testar coisas novas, eu nunca jogo Support Package, então queria testar. Acabei pegando aí, acho que é Care Package, Advanced D.I.V. e o Stealth. E o Stealth deveria tá no Assault, mas tudo bem. Acabei jogando uma C4, ah, tô jogando com a C4 também, né, que... É, eu vou fazer o Double Kill aqui pra frente. Acabei escutando o cara descendo, só que ele não tava descendo, ele já tinha descido, então acabou só dando um pequeno dano nele. E, meu, é isso, vocês podem ver que eu tô aí administrando, ainda não morri e tal. Acabei escutando mais um cara vindo ali. Ah, pra quem não sabe, eu já estou usando o meu Turtle Beach, o meu pônei novo. Tô gravando com ele, espero que a voz esteja melhor. Ele... Ele é muito melhor do que o que eu tinha, não tem comparação. Uma coisa só que eu não gostei do Turtle Beach é que ele tem uma coisa chamada Noise Gate. O que é o Noise Gate, por exemplo? Quando você tá... Todo microfone, todo fone, alguma coisa assim, causa um pequeno ruído. Então, o que acontece? Se você não tá usando o fone, você escuta uma pequena estática. Isso é normal, não tem problema nenhum. Todo mundo acontece, alguns menos, alguns mais. Esse aqui acontece bem pouco. Mas, pra garantir que você não vai escutar ruído, ele tem um negócio chamado Noise Gate. O Noise Gate é o... Sim, a tradução seria... É... O portão do ruído, na verdade. É o... O portão do ruído. Que ele corta. Se você estiver escutando ruído, ele acaba cortando esse ruído pra você. Então, ele fica sem som. É como se ele desligasse o som. Não passa acima daquele volume... Abaixo daquele volume, não passa nada. Uma coisa que eu não gostei é que, por exemplo, ele identifica nas fases Village. Acho que é Village a maior parte. Village mesmo. Ele identifica como... Ruído. O... A fase, então, se tá todo mundo quieto, ele corta o som. Daí se sente que desligaram o som, entendeu? É meio esquisito. Mas não tem problema. Ah... Eu que tô me adaptando aí. Vou ver se tem como arrumar isso aí. Porque é meio esquisito. Tô me vendo um cara lá embaixo também, ó. Tá aqui aí o Stealth. E... Tô mandando bem, pá. Acho que tô com uma morte só. Até agora. E... Vocês podem ver aí direto o que o pessoal tá falando. Na verdade, não tá falando. Eles estão com ruído no microfone. E o bom desse microfone é que o ruído dele é quase zero, meu. Muito bom. Muito bom mesmo. Acabei não respondendo há tempo o cara ali. E... Acabou matando eu e o Nunes, que estavam invadindo aquele lado. Isso já tô esperto ali pra ver se tem alguém. Já peguei. O bom dessa MP7, meu... Eu achei que ela não tem recoil nenhum. É tipo um laser. Você segura o dedo ali, ele atira tudo no mesmo lugar. Isso é muito bom. Acabei morrendo de novo no mesmo lugar. Não prestando atenção ali no escurinho. E... A MP7 é uma puta arma boa. Os próximos vídeos acho que eu vou colocar. Vão ser com ela também. Porque, meu, eu fiz uma sessão de vídeo muito boa nesse dia. Acabou acontecendo umas coisas divertidas. Tem um que eu joguei em Arcadem. Uma que eu vou mostrar mais pra frente aí. Que eu fiz. Uma pontuação legal. Mas, meu, foi um monstro, cara. Tipo, dei muita... Fez muita morte. Acabei escutando o cara vindo ali por baixo. E tô pegando de novo aí a rodada de Killstreak. Deu suporte. Vi um cara lá em... Dois caras lá em cima no minimapa. E aí, eu achei que eu tinha C4, mas eu já tinha gastado C4. Acabei tacando ali. E tinha o cara com a Dual FMG. Newbie pra caramba. Meu, quem usa essa arma é Newbie, desculpa. É ridícula essa arma. E eu tô indignado, ó. Se liga. Air Space Too Crowded. Tá muito cheio o... 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 O ar, né? Tem muita coisa no ar. Mas, porra, esses helicópteros... Não é culpa minha, meu. Então, tipo, eu tô meio que indignado. E agora os helicópteros estão voltando aí. Vou me esconder aqui embaixo da... Da escrivaninha. E ainda tô indignado, ó. Como eu não posso soltar isso, cara? É um Care Package, meu. Tipo, deixa eu mesmo. Mas tudo bem. Daí acabei vendo um Akira lá em cima, ó. Akira, Gabriel. Gabriel Akira, sei lá. O cara tá jogando com split screen. Uma coisa que eu odeio é jogar em split screen. Mas tudo bem. Tô pegando o cara na faca aí e... Acabei me matando junto com o cara com a C4. Agora eu vou jogar o Care Package aí. Agora pode, que não tem mais aquela quantidade de helicóptero. E... Logo mais aí já tá chegando o que eu quero mostrar pra vocês. Que eu achei demais. Acabei matando aí mais um cara quase morrendo. Desiguei muito. E tô... Tô aqui dentro dessa casinha aqui. Tô... Aqui dentro é muito bom nessa fase. Eu sei se dá muito bem com ela. E aí se liga, ó. Eu fui lá e falei, beleza. Vou jogar um C4 ali. E fui pra dentro ali da casinha. E se liga, ó. Tá vindo dois caras ali no radar, ó. Na hora que eu vi. Dei um tempinho. Double kill de... C4 sem olhar os caras. E aí na hora que eu fui tacar o Stealth Airstrike aí. Acabou acabando o jogo. Eu fiz 30 barra 8. Achei que joguei legal. E noção de jogo. Vocês veem que tem que ter bastante noção de jogo. Pra conseguir acertar. Isso aí. Eu curti. Achei da hora. Então resolvi compartilhar. E de graça de Deus que tava filmando isso aí. Então... Tipo, foi muito bom pra mim. E é isso aí. Então galera. Fiquem com esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer mais alguns. Escolhi vários pra já deixar pronto aqui. Vou tentar dar upload de dois, três vídeos. Hoje. Porque amanhã eu viajo. E não sei se consigo voltar. Então pra quem não vê aí. Feliz Natal. Então até a próxima. Até o próximo Natal. Depois de segunda-feira eu tô de volta. Mas se eu não conseguir fazer os vídeos aí. Mais pra frente. Fica aí. Por favor compartilhem meu vídeo aí. Coloquem se gostaram ou não gostaram. E abraço. Tchau. 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 Obrigado.